A gente fala agora com o repórter Marcelo Bittencourt ao vivo, que vai trazer as notícias. O Bitta já tá ao vivo. Que tipo de brincadeira foi essa aí que terminou com esse acidente grave, meu irmão? Excelente dia pra você, Darcy. Uma ótima semana. Uma brincadeira de muito mau gosto. Que infelizmente acabou vitimando três pessoas. Entre elas duas progrediram para o óbito. Três e meia da manhã, já início da madrugada desta segunda-feira. Olha aqui o que acontece. Quatro pessoas dentro do veículo. De acordo com informações da polícia, eles voltavam aqui de um restaurante. De um bar aqui mesmo da região, Vila Leopoldi, na Zona Oeste de São Paulo. Estavam voltando para casa. Quando exatamente nessa curva da avenida, olha só, uma curva acentuada. O motorista teria feito uma brincadeira no volante. O carro ficou desgovernado em alta velocidade. Acabou ganhando a calçada. E olha só o estrago. O Darlison acabou batendo violentamente aqui no muro. Invadiu literalmente a casa. Três pessoas ficaram presas às ferragens. Duas delas, infelizmente, tiveram parada cardiorrespiratória. Morreram aqui mesmo no local. Um terceiro que estava no banco de trás. Foi socorrido para o hospital aqui mesmo do bairro, onde permanece internado. Já o motorista, que provocou esse acidente, saiu ileso, com pequenas escoriações. A polícia militar foi acionada, Darlison. Ele confessou, acabou falando que havia saído do bar, bebeu um pouco além da conta. E de acordo com a namorada do motorista, ele teria feito uma brincadeira no volante. Teria puxado o breque de mão, o carro desgovernou e, a partir daí, bateu violentamente. Como eu disse, duas pessoas morreram aqui mesmo no local, com idades entre 30 e 35 anos. Morreram aqui no local. A terceira vítima internada e o motorista que foi levado para a delegacia, onde está sendo autuado em flagrante por dirigir embriagado ao volante. Uma tragédia aqui na zona oeste da capital paulista. Darlison. É, Marcelo Bittencourt, cada coisa... Deixa eu ver de novo o estado em que ficou o carro. O cara tentou dar o cavalo de pau, né? O cavalo de pau é quando ele acelera, ele vira a direção para um lado, puxa o freio de mão, o carro vai e gira dessa maneira. Olha o que é... O pouco não tirou a vida de alguém, né? Dá o conselho para ele aí. Fala assim, ó... Assim o cara sair do hospital, vai ter que responder isso aí na justiça, né? Primeiro para o inquérito policial. Fala com ele, quer brincar, amigão? Vai lá na... Fala com o Marcelo, meu amigo do Cartódromo, na Aldeia da Serra. Ele vai lá correr de kart. Ele pode rodar na pista sem risco de atropelar e matar alguém. Que grande responsabilidade.